Olá, amigos de todo o Brasil, começa agora mais uma edição do Brasil em Pauta, programa que tem a realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Eu sou o Roberto Camargo e recebo hoje o secretário de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, Carlos Klinck. Bom dia, secretário, seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado, Roberto. Bom dia e bom dia aos ouvintes do Brasil em Pauta. Na pauta desta edição, os acordos climáticos firmados pelo Brasil durante viagem da presidenta Dilma Rousseff a Washington, nos Estados Unidos, no final do mês passado. O secretário Carlos Klinck vai conversar com radialistas de todo o país neste programa que vai ao ar via satélite pelo mesmo canal de A Voz do Brasil e que também é transmitido pela TV NBR. Secretário, antes de começarmos propriamente com as perguntas, eu peço ao senhor que apresente em resumo o que são esses acordos firmados pela presidenta Dilma Rousseff. Perfeito. Obrigado, Roberto. Esse ano, 2015, é um ano bastante importante para o planeta como um todo na questão da mudança do clima. É o ano que se decide, no final desse ano, em dezembro, em Paris, o novo acordo, o novo regime climático global, onde todos os países vão ter um acordo de compromisso tanto na questão de redução dos gases causadores de efeito de estufa quanto nos seus novos caminhos para desenvolvimento sustentável. Por isso, a importância desse acordo entre dois países muito importantes nesse tema. Por quê? Brasil e Estados Unidos são os países, até o momento, que mais reduziram emissões de gases de efeito de estufa no momento, particularmente o Brasil. O Brasil é o país que mais reduzir emissões em todo o planeta. E, secretário, nós já temos a primeira rádio aqui na linha. É a Rádio Clube de Marabá, no Pará. É de lá que vamos ouvir Zeca Moreno. Vai fazer as perguntas ao senhor. Alô, Zeca, bom dia a você. Bom dia, Roberto. Bom dia, secretário Carlos Klinck. Olha, o Brasil tem que atingir aí uma meta ousada de fontes renováveis, além de geração hidráulica, e tem que eliminar, ou pelo menos diminuir, o desmatamento ilegal nos próximos 15 anos em igual período. E também tem a pretensão de reflorestar milhões de hectares de floresta. Eu pergunto, secretário, atualmente já existe um incentivo aos produtores, uma política contínua de combate ao desmatamento, sobretudo aqui para a região do estado do Pará. Como é que está a situação em relação ao ano anterior, tem aumentado a prática ilegal? Qual o setor que mais tem desmatado? Bom dia, Zeca. Obrigado pelas perguntas. Vindo aí diretamente do Pará, você sabe que nós temos uma longa tradição de trabalho com o Pará, com o governo, com o setor privado, com a sociedade civil no Pará. Claro, o acordo determina, sim, de uma maneira bastante forte, a continuidade do combate ao desmatamento ilegal no Brasil. O desmatamento, na verdade, é ilegal. O governo federal, nos últimos anos, obteve as menores taxas de desmatamento da sua história. Não estamos muito preocupados que o desmatamento vá aumentar, não, porque nós temos programas de monitoramento, programas de fiscalização bastante fortes, uma parceria cada vez mais forte do governo federal com o setor privado e com os estados. Temos, sim, a ambição de... O que nós temos dito, que é bastante importante que esse acordo entre o Brasil e os Estados Unidos reflete, é que o país já está virando a página, Zeca. Nós estamos virando a página de um país que era conhecido sempre como um país do desmatamento para um país do pós-desmatamento. Por isso esse acordo de transformar o país de desmatamento em um país que vai voltar a florestar as áreas desmatadas, principalmente nas suas áreas degradadas. Zeca Moreno, você tem mais alguma pergunta ao secretário Carlos Klink? Certo. O país pretende atingir, em 2030, uma participação de 28% a 33% em fontes renováveis de eletricidade e biocombustíveis e geração hidráulica. Uma saída para o Pará seria a energia solar. No entanto, o Estado ficou de fora. Qual a sua opinião sobre a expansão dessa fonte de energia solar no país? Olha, é certamente bastante importante. Nós temos investido no governo federal e o país, de modo geral, tem investido muito nas renováveis, biomassa, eólica. Sabe que a eólica cresceu tremendamente no país. Temos trabalhado muito fortemente também na questão da energia solar. Há regiões mais apropriadas para isso, como a região nordeste do Brasil, certamente a região norte. Há uma questão ainda de custos. Nós temos que pensar na questão de custos. Inovação e tecnologia. Para te dar uma ideia, Zé, no ano passado nós fizemos a primeira chamada do Fundo Clima, é um fundo público para inovação na área de energia solar, por exemplo. Ou seja, já há caminhos nessa direção de também trazer para o país uma importância maior para a produção de energia, eletricidade, a partir da solar. Muito obrigado, Zé Camoreno, pela participação aqui no programa Brasil em Pauta, que hoje recebe o secretário de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, Carlos Klinck. E do Pará nós vamos para a Bahia, a Rádio Excélsior AM de Salvador. É de lá que fala conosco, Edson Santarini. Bom dia, Edson. Olá, bom dia, Roberto. Olá, bom dia, secretário. É um prazer falar com todos. Bom, secretário, a energia eólica na Bahia já é uma realidade. A minha pergunta é a seguinte, quando que começam, de fato, os investimentos para que possamos ter uma energia de qualidade e, acima de tudo, trazer desenvolvimento e sustentabilidade e também gerar emprego? Isso já está no planejamento do governo? Já é para, por exemplo, este ano, nesse primeiro semestre? Edson, sim, certamente. Você sabe que o Brasil, há muitos anos, há décadas, faz seu planejamento energético de longo prazo. Nós estamos, por exemplo, no momento, fazendo o planejamento para o país como um todo, já para 2050. E esse é o ponto importante. A sua pergunta é bastante pertinente por conta disso. A questão da mudança do clima não é, meramente, uma questão de redução de gases causadores de efeito estufa. É uma questão de como a gente olha e planeja o desenvolvimento econômico também de longo prazo no país. E, certamente, há uma ambição muito forte de usarmos cada vez mais as fontes renováveis para a produção de eletricidade e energia no país, mas que ela também gere possibilidade de desenvolvimento e emprego. Na sua pergunta, do lado da eólica, como você muito bem colocou, isso já acontece no país, as eólicas são bastante competitivas hoje no Brasil e têm gerado emprego e inovação para o país. Edson Santarini, você tem mais alguma pergunta para o secretário Carlos Klink? Sim, eu tenho, sim. Essa questão, não só da Bahia, mas do Nordeste, os investimentos estão direcionados para não só essa energia limpa, mas outros tipos de energias, porque a gente teme que, no futuro, com o retorno da retomada econômica, a gente possa ter problemas de falta de energia. Mas se isso já é um projeto para já, ou já é um projeto ainda em desenvolvimento, ainda falta licitações, essa coisa de criar ainda a estrutura para que se promova a exploração dessas energias, secretário? Não, Edson, eu acredito que... Obrigado pela pergunta novamente. Eu acredito que, como o meu comentário anterior, o planejamento já existe, os planejamentos decenais e os planejamentos de mais longo prazo, 2050 e para frente. E, certamente, não é uma questão apenas de pensar o balanço, como a gente chama, o balanço energético do país, mas como também você planeja investimentos, os bancos nacionais de desenvolvimento, as necessidades de financiamento, a necessidade de infraestrutura, ele é planejado de uma maneira bastante coordenada. Por isso, eu posso dizer de uma maneira bastante tranquila que ele está sendo já antecipado, essa tua preocupação. Muito obrigado, Edson Santarini, pela participação aqui no programa Brasil em Pauta, que hoje traz como convidado o secretário de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, Carlos Klink. E agora, secretário, nós vamos aqui para Goiás, vizinho nosso aqui em Goiânia, a Rádio 730 AM. Rubens Salomão é quem vai fazer a pergunta ao senhor. Bom dia, Rubens. Bom dia, Roberto. Secretário Carlos Klink, prazer participar do programa. Secretário, em relação à região centro-oeste, a Goiás, quais são as perspectivas, os projetos, para essa criação de energia limpa, já que nós aqui dependemos exclusivamente, praticamente, da energia hidrelétrica? Quais são os projetos para a região centro-oeste e para Goiás? Olha, Rubens, é claro que é bastante importante, a gente não pode esquecer que a energia hidráulica vai continuar a ser muito importante para o país, não podemos perder essa perspectiva. Nós temos ainda, é uma energia limpa, o Brasil, de longe, é o país que mais utiliza energias limpas e renováveis em todo o planeta, e não podemos perder essa perspectiva. Integração dos sistemas nacionais e etc. Agora, claro que já se viabiliza, por exemplo, a possibilidade, eu tenho acompanhado estudos e trabalhos, aqui na região, não necessariamente em Goiás, mas próximo aqui da gente, em Minas Gerais, o uso de biomassa, por exemplo, ou mesmo o uso de outras fontes, fontes de madeira para a produção de energia, e mesmo fontes, por exemplo, há estudos bastante inovadores tentando trazer para a produção de biodiesel através de plantas naturais da região do Cerrado. Isso é uma questão bastante importante para o país. O país se antecipar, avançar, trazer inovação e também, o ponto mais importante aqui, Rubens, é o seguinte, é pensar que nós temos que manter, para as regiões do Brasil, para o seu desenvolvimento e para todo o país, manter sempre a nossa matriz energética e elétrica diversificada. Esse que é o ponto importante. Agradecemos a Rubens Salomão pela sua participação aqui no programa Brasil em Pauta. E, secretário, nessa mesma linha em que o senhor estava respondendo, de que forma o Brasil vai incentivar ou já está incentivando o uso de energias renováveis para alcançar os patamares prometidos nesse acordo com os Estados Unidos? Boa pergunta, Roberto. Como eu comentei, o Brasil já tem essa matriz energética bastante diversificada. O acordo que fizemos com o presidente Obama, a presidenta Dilma fez com o presidente Obama, dá um passo além. Além de pensar na energia hidráulica, hidrelétrica, é também trabalharmos nas novas fontes de energia. O Brasil é um país bastante importante na produção de biocombustíveis, principalmente o bioetanol. Já está trabalhando, já existe no país hoje, possibilidade de produção em escala comercial de etanol de segunda geração. O biodiesel está vindo forte, a eólica já é parte da nossa matriz, e temos ainda que dar um aprendizado na questão da energia solar. A biomassa, biomassa, de modo geral, vem como uma fonte importante. Já há casos em várias partes do país, onde você usa restos de folha de cana de açúcar para a produção de energia elétrica, por exemplo, já em escala comercial. E tem outras possibilidades de você combinar energias. Você produzir energia com uma fonte combinada com energia, por exemplo, utilizando restos de madeira, isso já começa a acontecer. Então, a ideia do acordo é fazer com que isso dê um salto para frente, é trazer o futuro para o presente, na questão da energia renovável no Brasil. Está certo, secretário. E agora nós vamos a São Paulo. Vamos ouvir César Caparelli, da Rádio 79 AM de Ribeirão Preto, interior paulista. Bom dia, César. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, secretário Carlos Klin, que é um prazer falar com todos em rede nacional. Nós estamos aqui de Ribeirão Preto. Secretário, os líderes enfatizaram a importância do diálogo estratégico, o diálogo estratégico sobre energia entre os países. É possível, secretário, o Brasil cumprir esse acordo? E como será feito? Sem sombra de dúvida, é possível. É por isso que o Brasil, como eu disse no início, é por isso que o Brasil é sempre requisitado pelos principais países. O tema da mudança do clima, ou César, ele, como eu gosto muito de repetir esse ponto, porque esse ponto é muito importante. É uma questão de crescimento econômico, desenvolvimento econômico, igualdade social, ele traz isso para a mesa. E isso os países sozinhos, o Brasil, por exemplo, tem feito, trabalhando muito nesse sentido, mas um acordo com países importantes no tema, como os Estados Unidos, nos ajuda porque pensamos conjuntamente. O que está no acordo é uma aproximação muito forte. As primeiras reuniões, Brasil e Estados Unidos no tema, já estão marcadas para outubro. Por quê? As duas partes identificaram interesses comuns de aprendizado mútuo, financiamento mútuo, trocas de tecnologias mútuas. Então, assim, não é só uma questão para o Brasil, é uma questão Brasil e Estados Unidos, e vai ser um exemplo para o mundo, que países trabalhando conjuntamente, podemos dar saltos muito maiores. E como será tratado o desmatamento daqui para frente? O desmatamento, como sempre, ele é tratado de uma maneira extremamente séria. Nós tivemos, nos últimos cinco anos, as menores taxas de desmatamento da história. É por isso, em grande parte, que o Brasil reduziu mais de 40% as suas emissões de gás de efeito estufa. É por isso que há um reconhecimento fundamental, internacional, da importância do Brasil no tratamento do desmatamento. E sabe o que é mais importante? Nós estamos exportando esse conhecimento, essa tecnologia. O ano passado, por exemplo, o Brasil firmou um acordo com todos os países da Bacia Amazônica. Nós estamos exportando o nosso conhecimento de tecnologia e financiando o aprendizado que nós tivemos no passado sobre o desmatamento para os países todos da Bacia Amazônica, que ainda não têm essa capacidade. Então, o tratamento do desmatamento continua sendo, como sempre, muito sério, levado muito a sério nesse país. Muito obrigado, César Caparelli, pela participação no programa Brasil em Pauta. Lembrando a você que nos acompanha por rádio ou pela TV, que a EBC Serviços disponibiliza o sinal desta entrevista para todas as emissoras de rádio do país, pelo mesmo canal de A Voz do Brasil. E, secretário Carlos Klinck, agora nós vamos a Minas Gerais. Nós vamos falar com a Rádio América de Belo Horizonte, a capital mineira. Vinícius Andrade, quem conversa conosco. Muito bom dia a você, Vinícius. Bom dia, bom dia a todos. Eu falo ao vivo de Belo Horizonte. Secretário, o Brasil se comprometeu a acabar com o desmatamento legal da Amazônia até 2030. Como manter as propriedades rurais na Amazônia produtivas e competitivas sem precisar derrubar florestas? É, por isso que nós, Vinícius, por isso, muito obrigado, bom dia a você e a todos os ouvintes de Belo Horizonte. Por isso que o Brasil, recentemente, não foi só o governo, foi a sociedade brasileira, decidiu aprimorar o Código Florestal. O que o Código Florestal é? É a única legislação no planeta que combina, de uma maneira muito inteligente, a produção agrícola que é fundamental, importantíssima para o país, junto com a conservação ambiental. Demandamos dos nossos produtores no país todo que eles mantenham um pedaço da sua propriedade em vegetação natural ou floresta. Essa combinação é única. Claro, o que nós temos que fazer a partir desse ponto, dessa base que já temos, é melhorar cada vez mais a produtividade agrícola no país, em todos os nossos setores de produção de alimentos e bioenergia. Muito obrigado a você, Vinícius Andrade, da Rádio América de Belo Horizonte, pela participação neste programa Brasil em Pauta, que hoje recebe o secretário de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, Carlos Klink. Lembrando que ainda hoje este programa estará disponível na íntegra na página da EBC Serviços na internet. Para você que está interessado, anote aí o endereço www.serviços.ebc.com.br E, secretário, agora nós vamos ao Rio de Janeiro. Nós vamos conversar com o Marcelo José, da Rádio Rio de Janeiro 1400 AM. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Roberto. Bom dia, secretário. É sempre um prazer participar do programa. Secretário, no encontro entre a presidente Dilma Rousseff e o presidente Barack Obama, o Brasil não anunciou a sua meta de redução de emissão de gases do efeito estufa. É bom lembrar, secretário, nós todos sabemos que os Estados Unidos, a União Europeia e outros 14 países já protocolaram, né, os seus compromissos na ONU. A gente sabe também que o Brasil pretende, né, aprimorar as práticas de baixo carbono em terras agrícolas. Mas o que falta, secretário, para que o Brasil oficialize um compromisso formal na redução de emissão de gases do efeito estufa? Obrigado, Marcelo. É muito pertinente, é muito bom que possamos esclarecer, não só para o público do Rio de Janeiro, como para o público de todos os ouvintes aqui da rádio, esse ponto. O Brasil tem trabalhado, sim, na construção do, como você bem colocou, protocolar a sua contribuição de uma maneira bastante forte, esse trabalho já existe há alguns meses, está sendo coordenado por vários ministros e diretamente com a presidência da República. Nós estamos utilizando todo o aprendizado, porque o Brasil é dos poucos países no planeta que já tem uma política de mudança do clima. Nós temos uma política e compromissos firmados domesticamente, aprovado em lei, é uma lei brasileira, até 2020, de redução de até 38% das emissões, e já passamos esse limite, já reduzimos mais de 41%. Então, nós estamos usando esse aprendizado para que possamos apresentar uma boa contribuição. No meio, como eu disse, uma coordenação de alto nível de ministros, com a melhor inteligência possível, tanto de modelagens econômicas, modelagens ecológicas, números, custos, PIB, isso tudo é um trabalho bastante complexo. O Brasil continua forte nesse trabalho e, em breve, estamos aproveitando, inclusive, essas reuniões bilaterais com países importantes. Antes do presidente Obama, o Brasil firmou um acordo sobre mudança do clima com o primeiro-ministro chinês, que nos visitou há dois meses, estivemos agora com os Estados Unidos. A primeira-ministra da Alemanha chega aqui em Brasília, em agosto, trataremos também do tema mudança do clima e, prontamente, o Brasil apresentará uma contribuição, protocolará uma contribuição, como sempre tem feito, bastante robusta. Marcelo José, você gostaria de fazer mais alguma pergunta ao secretário Carlos Klink? Tenho sim, Roberto. Secretário, um setor que o Brasil deveria estar liderando, mas isso ainda não acontece, é no desenvolvimento de energias renováveis. Nós temos sol, ventos, estamos também avançando na geração de biomassa, mas essas energias renováveis ainda não proporcionam uma liderança para o Brasil. O que é preciso fazer para que se possa reverter esse quadro? Marcelo, na verdade, o Brasil, eu diria, o Brasil já lidera, já lidera na questão de uso de energias renováveis na sua matriz elétrica e na sua matriz energética. Foi pioneira há mais de 40 anos no uso do etanol para combustível e agora o uso de outras fontes de biomassa para a produção de energia elétrica. O que é importante aqui para nós todos na nação é manter a nossa matriz energética diversificada, sofisticarmos esse sistema de produção de energia. O Brasil é um país que tem ambição de crescimento, a população cresce, vamos precisar de cada vez mais de energia. Temos liderança para você ter uma ideia. O nosso uso, por exemplo, eu não me lembro os números agora, mas o crescimento de energia eólica foi dos países onde mais cresceu ultimamente no país, sem a necessidade de colocar subsídios como muitos países europeus fazem, por exemplo. E estamos trabalhando na parte de inovação, foi parte da discussão com os chineses recentemente, fortemente também em aprimorarmos o uso de energia solar no Brasil. Eu acho que o tema é muito pertinente à pergunta e o tema está vindo de uma maneira bastante forte. Muito obrigado, Marcelo José, pela participação no programa Brasil em Pauta. Então vamos chamar agora a Rádio Amazonas FM. É de lá que fala Patrick Mota. Bom dia, Patrick. Está nos ouvindo? Olá, bom dia para você, para os ouvintes da Rádio Amazonas, do aqui em Manaus e também do país inteiro. E bom dia, senhor secretário. Bom dia, Patrick. Senhoras e senhores ouvintes, nós temos um questionamento sobre essa informação que a gente está acompanhando, que é bem interessante, porque, mais uma vez, o governo brasileiro parece ser subserviente às determinações dos Estados Unidos no que se refere às questões ambientais. O governo estadunidense diz faz isso, o governo brasileiro diz sim, senhor. Exemplo claríssimo disso é que os Estados Unidos dizimaram os índios deles, mostraram esse massacre em centenas de filmes e, hoje, tentando apagar o passado sombrio, se intrometem nas questões indígenas de países como o Brasil mesmo, que protegem seus índios e suas florestas em que pesem problemas. E, mais secretário, a maior parte da nossa imprensa brasileira também é subserviente, ou parece ser, quando trata o governo estadunidense como governo americano, quando chama o presidente estadunidense como presidente americano. Ora, México e Canadá também fazem parte da América do Norte, né? No entanto, a nossa imprensa não os chama de presidentes americanos. Com base nisso, eu pergunto, secretário, quando é que o Brasil, detentor da maior parte da floresta amazônica e dono da maior bacia hidrográfica de água doce do mundo, vai ditar as regras internacionais de mudanças climáticas? Ou vai continuar dizendo, yes, sir, a quem sempre poluiu e destruiu o planeta? Obrigado, Patrick. Bastante provocadora a tua colocação, a tua pergunta. No, sir! Eu acho, eu tenho certeza que é o contrário. O interesse do presidente Obama em ter uma parceria com o Brasil se deveu justamente pelo Brasil ter mostrado a liderança na redução dos gases de efeito estufa. A redução do Brasil é a mais importante em escala global. Por isso o interesse do lado da América do Norte para com o nosso caso aqui no Brasil. Como você muito bem sabe, o Brasil é um país soberano. Toma as suas decisões de uma maneira soberana. Provavelmente, como você bem colocou, o Brasil tem 8 milhões e meio, mais ou menos, de quilômetros quadrados de área. Temos hoje 1 milhão de quilômetros quadrados em unidades de conservação, principalmente na Amazônia, tua região aí, que a gente preza muito, né? Como um bem para a nação brasileira e para toda a sociedade global. E temos mais 1 milhão de quilômetros quadrados em terras indígenas. Ou seja, o Brasil trata a questão ambiental e indígena de uma maneira bastante soberana e tranquila. Patrick Mota, você tem mais alguma pergunta ao secretário? Sim, temos sim. Secretário, sobre a intenção do governo brasileiro em atingir, em 2030, a participação de 28% a 33% de fontes renováveis, além da geração hidráulica ou hidroelétrica. Eu pergunto, como fazer isso se a cada intenção de construção de grandes obras, como as hidrelétricas que estão sendo construídas aqui no norte do Brasil, surgem obstáculos que vão desde greves até liminares, que muitas vezes nem sabemos quem verdadeiramente está por trás disso. E nós entendemos que a nossa região tem que ser preservada, sim. Mas como é que a gente vai poder chegar a esse percentual, hein, secretário? Exatamente. Esse é um ponto bastante importante que você levanta. Apesar disso, a intenção, evidentemente, da nação brasileira e de todos os especialistas dentro e fora do governo, inclusive da sociedade civil, inclusive da Amazônia, que nós temos conversado, não é utilizar 100% do potencial que existe na Amazônia brasileira para a hidroeletricidade. Uma parcela dele, de uma maneira muito transparente, muito consciente e com muita participação. Claro, o país tem que debater. Nós vamos precisar de energia no futuro, por várias razões, bem-estar da população, crescimento econômico, integração das regiões e vamos precisar, sim, também da parte de uso da hidroeletricidade na Amazônia. Nós já temos planos de longo prazo, que já estão em execução, investimentos pesados de longo prazo, que já estão em execução, aproximação com a inteligência nacional, inclusive dentro do setor privado, utilização de novas fontes renováveis em combinação com a hidroelétrica. É desse modo que nós vamos alcançar essa meta. Muito obrigado, Patrick Mota, da Rádio Amazonas de Manaus, pela participação aqui no programa Brasil em Pauta, que hoje recebe o secretário de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, Carlos Klinck. Lembrando a você que a NBR, TV do Governo Federal, apresenta a gravação dessa entrevista em horários alternativos na sua programação. Secretário, um pouco antes do programa, nós conversávamos aqui sobre outras ações nessa mesma área e o senhor comentava aqui conosco que foi dado um passo importante para o Plano Nacional de Adaptação. O que significa isso, secretário? Roberto, porque as pessoas entendem muito a questão da mudança do clima. É um tema importante, é um tema presente na geração global atual. Mas enxergam muito a questão da mudança do clima apenas como uma questão de redução de gases causadores de efeito de estufa. Evidentemente, isso é parte da história, muito importante. O mundo olha muito para isso. como reduzir gases causadores de efeito de estufa. Como os modelos científicos, os estudos científicos já mostram que a mudança do clima já está presente no mundo de hoje e provavelmente em muitas ações, eventos que acontecem, inclusive no próprio Brasil, nós temos que estar preparados para essas mudanças. E o país, então, lá atrás, quando publica e aprova a sua Política Nacional de Mudanças do Clima, antecipou que seria necessário o país também trabalhar na questão de como vamos tratar, dentro das políticas públicas, das vulnerabilidades e riscos que vão vir junto com as mudanças que causam a mudança do clima. Por exemplo, em 2013, o governo federal aprovou um plano, junto com o Ministério da Saúde, dentro da Política de Mudanças do Clima, como é que o nosso Sistema Único de Saúde se prepara para eventos causados na questão de saúde, advindos da questão da mudança do clima. Por exemplo, se nós formos passar por questão de ondas de calor, como é que o Sistema de Saúde vai estar preparado para isso? Doenças tropicais, como é que vamos estar preparados para isso? E o Plano Nacional trata não só da saúde, vai tratar de vários temas. Infraestrutura brasileira, a questão hídrica, a segurança alimentar, temos que estar preparados. A ideia, então, é trabalhar o tema da vulnerabilidade e riscos e anteciparmos, via políticas públicas, investimentos a esse tema. E daí a necessidade de consultar todos os segmentos da sociedade. Sempre. Essa é uma característica das políticas públicas, e particularmente da Política Nacional sobre Mudança do Clima. Todos os planos setoriais, os comitês gestores, os comitês de integração, todos eles, as novas ideias, os novos planos, passam por audiência pública. E nós, então, com estas colocações do secretário Carlos Klinck, encerramos o programa de hoje, agradecendo a todos que participaram. Lembrando que o áudio desta entrevista vai ser disponibilizado ainda hoje na página da EBC Serviços na internet, www.serviços.ebc.com.br. Eu agradeço bastante ao secretário Carlos Klinck pela participação aqui no programa. Grande prazer, foi uma satisfação enorme estar aqui com vocês e com todos os ouvintes da rádio pelo Brasil todo. E agradecemos também a todos que estiveram conosco, enviando suas perguntas e nos acompanhando pela rádio e pela TV. Até o próximo programa. Tchau, 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 tchau.